Eu tenho que ir com a ministra, já tem que ser organizada Ai, Roberta, me desculpa, eu esqueci, eu troquei as duas, mas eu esqueci de avisar a Blanche E ela acabou de me mandar mensagem, só que tem seis de manhã cedo, seis de manhã na parte da tarde Porque ela tá com gente no carro, eu tô Ué, mas olha, não trocou ela com a Xelena? Então, mas eu avisei a Xelena, eu comecei com a Xelena, a Xelena tá combinada amanhã Mas eu esqueci de avisar a Blanche, me desculpa, eu vou ver aqui, eu vi, aí a gente tá pra aí Aí a gente vê, ah, onde você vai? Não, vem tá, já não chegando Aí ela não, não, é o bom tempo, então, eu queria ter coisa amanhã, não tá concorda Ela não é o seu, não, o homem vai tão, não vai falar que não, não vai falar nem na manhã não E aí ela, ela fala aí boa, então, você vai ter essa batalha, não tá muito obrigado Se você vai ter essa batalha, não vai ter essa batalha, não vai ter essa batalha 3.06.2 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